Vamos simbora pro estado de Goiás Ah, mas é em Minas A gente pode mandar um abraço pro estado de Goiás Aqueles parentes nossos lá Aparentada Genivaldo, fraco, que é apaixonado Que bebe até andar de quatro pés É, eles são apaixonados Quando eles escutem essa moda eles dizem que bebe até andar de quatro Vai pros parentes todos aí de Goiás Essa moda apaixonada aqui tá no nosso CD É isso, né? Peraí, tem um momentão, né? Vamos ver o que mais vai Mas sai de mim Saudade, vem em mim Paixão Vem curar essa doença Que nasceu no coração Mas sai de mim Saudade, vem em mim Paixão Vem curar essa doença Que nasceu no coração A saudade é um tormento Derruba qualquer peão Saudade Saudade pulou no peito Perde o fundo do coração Eu já estou Eu já estou Eu já estou Volta logo Eu já estou Mas sai de mim Saudade Vem em mim Paixão Se ela não Se ela não Que nasceu no coração Mas sai de mim Saudade Vem em mim Paixão Vem curar essa doença Que nasceu no coração Vem Vem Vamos lá Vem Vem em mim Obrigado.